A lá, tem cana louco. Ele deve estar anoiado. Gente, ele é louco. Nossa, ele é tão louco. Depois você manda no meu ato esse vídeo, viu? Olha, abriu o carro na polícia. Depois você manda pra mim esse vídeo. Olha, tentando abrir o carro. Gente, que cara louco. De frente com o foro ainda. Gente, eu não tô tentando ouvir, você me falou em segura. A lá, a lá, a lá. Ele tá com uma pedra aqui. Não, Deus me livre. Ele fica seguindo a gente à noite. Aí eu vou embora só. Graças a Deus que eu saio duas horas. Não dá pra ver nós. Não dá, não dá. Não dá, não dá pra ficar tranquilo. É espelhado esse filme, não dá pra ver. A lá, gente, que cara... Ele tá anoiado, só pode. Gente, não é normal a pessoa querer roubar o carro. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ele vai acabar quebrando esse vidro aí. Ele tá muito louco. Gente, ele quer que ação tá abertura da comissão ali mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu não dá pra ver. Não dá pra ver, não é um segundo, olha. Certeza, não dá pra ver. Ele dá pra ver, fica tranquilo. O que que ele tá ali que ele colocou no bolso? Acho que é a chave. A chave, a chave. Agora ele vai escurar o vidro. Gente. Ele quer ser preso. Conseguiu abrir. Gente. Gente. Ele vai levar a abertura da... Gente, eu não tô pegando. Alessandro, do céu. Eu não tô vendo isso. Nossa. Alessandro, eu tô chorando. Gente. Olha ele deitado, pra ninguém ver. Ele tá pegando alguma coisa dentro da sacola. É pra abrir. É pra fazer ligação direto. Ligação direto, certeza. Gente, ele vai roubar o carro. Sabe o que que é isso? Isso aí é mano de gente do presídio. Será? É nada. Não, como que o pessoal vem com a gente? Gente, ele tá... Eu queria ter o telefone do fórum pra falar o cara também. Liga aí no nobizão. Liga. Liga no nobizão. Não. Liga não. Liga não. Liga não. Você é louca? Você é louca, é verdade. Nossa. Depois o seu número fica gravado. Você tá fodido. Não, e depois esse cara me segue aí. Segue. Gente, gente. Nossa, eu queria chegar essas viaturas agora. E esse é massa, né? Gente, esse cara é muito louco. Olha lá. Ah, pegou uma bolsa. Ele pegou uma bolsa, ó. Olha a bolsa. Ah, ele tá com uma bolsa. Ele já roubou uma bolsa. Ele já roubou uma bolsa. Olha a bolsa lá dele. Da pela Louis Vuitton. O que que ele tá com? Olha lá, uma bolsa marrou, gente. Você não tá vendo? Deve ter uma metralhadora ali dentro. Vai ser metralhadora no mundo. Ah, vai sair, vai sair, vai sair. O que que será que ele roubou de dentro? Ele roubou uma coisa de dentro da viatura. Gente, o cara é louco. Ele entrou dentro da viatura da polícia pra roubar. O que que ele roubou? Uma bolsa. Ele pegou uma bolsa. Mas a bolsa não tava...